Fala galera, tudo bem? E direto de uma das redações home office do Jornal do Comércio, eu queria dar uma dica de um conteúdo bem legal que está no ar, que é um mapa da situação dos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Um mapa que tem desde as cidades que tem os registros, os casos dia a dia, a cada manhã, tarde ou noite, também os óbitos e as principais cidades onde tem mais casos nesse acompanhamento da pandemia de coronavírus. Está sempre no conteúdo que fala sobre a situação da doença no Rio Grande do Sul. Confere aí rapidinho como é que é e nos acompanha. Vou mostrar para vocês onde que está esse conteúdo, que mostra, então, o mapa da situação de registros, mortes no Rio Grande do Sul. Tem a matéria aqui, que a gente lança diariamente, e mais abaixo, então, é esse mapa da situação, bem nessa parte aqui, que mostra, inclusive, casos confirmados, os óbitos, municípios que já têm registro da doença. Também aqui tem os municípios com mais casos, Porto Alegre, na dianteira da pandemia, e aqui também, por faixa etária, quais são os registros. Vou dar uma aproximadinha aqui, aí você pode ver, por exemplo, que faixa etária de 30 a 39 disparou aqui na frente dos registros, e depois também em 60 a 69. Então, para conferir e acompanhar, sempre no conteúdo que está na página do Jornal do Comércio. Detalhe importante que as informações são baseadas na divulgação oficial do governo do Estado e também da Prefeitura de Porto Alegre. São dados, então, com muita credibilidade. Então, acompanha a gente, o mapa da situação aí do coronavírus no Rio Grande do Sul, tudo no site do Jornal do Comércio.